Salve, salve! Eu sou o Júlio. E eu sou a Flávia. Sejam bem-vindos ao Santorio e hoje estamos aqui para estar reagindo a Sem Remorso, Minha Vida Não Importa, do Gabriel Produções. Esse é um pedido de membro, tá? Ele foi pedido por membro e está saindo para o público geral. Então, antes de tudo, eu quero pedir para você deixar o seu like, se inscrever e também ativar o sininho aí, porque isso ajuda bastante a gente. Estamos em busca do 30k, cara. Então, por favor, se você é novo e hoje não é uma pessoa antiga, mas entra na escrita, peço para você se inscrever e colaborar aí com o canal, tá? Então é isso. Vamos lá. Pedido de membro e, sem mais enrolações, play. Não sei do que se trata. Grávida. Dessa vez, eu estava falando da outra lenda. Nunca assisti. Bom, esse ator é famoso. É. Deve ser filme de lutador, certeza. Não parece. Oxi. Era um profissional. Caraca. Nossa. Quem mandou minha mulher? Quem? Quem é o quarto melhor envolvido? Eu falo um nome. Eu falo um nome. John Kelly. Você é o problema, John. Era para você estar morto. Então, onde quer que vá, a morte vai te seguir. Eu sinto que você está bem desorientado nesse momento. Não estou, não. Passei metade da minha vida no jogo deles. Eu fui para o inferno, fazer o trabalho sujo deles. Servimos um país que não nos ama de volta, por acreditar no que ele pode vir a ser. Lutamos pelo que esse país poderia ser. Mas passaram do limite, trazendo a guerra deles para minha casa. Mataram minha mulher e minha filha antes que ela tivesse chance de respirar. Caraca. Caraca. Ele também vai. Antes de meter uma bala na cabeça do Vazeliev, sabe o que ele disse? Que a morte me persegue. Ele estava certo. John, não era. Não, 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 não. Eu sou. Se eu tivesse me aposentado na missão anterior, a minha mulher e a minha filha... Ainda estariam vivas. Não. Você não é responsável por nada disso. Sou sim. Mede minha família. Mas você é das colas. São ex-militares russos. Você disse sírios, não russos. Não estou vendo nenhum russos aqui. Os russos mataram um dos meus homens. O trabalho é esse, querido. Me tira! A mesma coisa aconteceu em Alemanha. Qual é a missão de verdade? Quer Rai Kov? Eu te levo até ele. É o que você quer, não é? Calma. Caraca. Você acha que é um jogo? O nome da minha mulher era Pablo. E você vai falar ele antes de morrer. Nós vamos levar ele à justiça. Me diz que isso é o suficiente para você. Eu não sei. De fazer promessas que eu não posso cumprir. Nós oferecemos nossas vidas voluntariamente para a causa maior. Agora só precisamos morrer. Eu e você aqui. Essa é a missão. O massacre da minha equipe. Minha casa. Essa missão. Tudo armação desde o começo. Caraca. Eu vou subir um empelhado e abrir caminho para vocês. Nós não vamos te deixar aqui. Não podemos deixar ninguém para trás. Se deixarmos rastro, eles conseguem a guerra. Para eles, eu não sou soldado. Sou criminoso. Eu posso morrer aqui. Entendeu? Eu achei que era um peão caçando um rei. Rai Kov não era um rei. Ele era eu do outro lado. Peões nunca matam peixe. Você não sobreviveu. Você morreu em Normans. Se agir como fantasma... Ah, tá. Ah, entendi. Eu achei que ele realmente tinha morrido. É. Rai Kov não disse que você tinha morrido? Você não tinha o direito de tirar tanto da gente. Não, eu tinha. Fiz um juramento. Eu também. Para minha esposa. O nome dele era pão. E você vai dizer esse nome antes de morrer. Eita. Oxi. Oxi. Morreu. Mas você é das colas. Depois disso, minha vida não importa. Morreu. Fala o nome dela. Eu tava escutando. Ah! Tá vivo. Menos gente do que eu esperava. Caraca! Caramba, que plot! Meu Deus! Caraca, até a gente tomou plot aqui vendo o vídeo, mano. Na moral... Nossa, eu me interessei muito, velho. É bem o estilo de filme que eu gosto mesmo. O filme parece ser bem da hora, mas a gente pegou todo o plot também. É, realmente. Mas assim, se a gente esperar um pouquinho... Espera uns meses aí, a gente esquece. Enfim, mano. Muito da hora. Curto bastante esses filmes mais puxados pra ação ali. Por mais que esteja um pouco triste, parece bem, bem da hora. E, cara, muito obrigado ao membro que fez a recomendação. Realmente. Gabriel Produções edita demais. E é isso, mano. Bom, cara, é isso. Vídeos são muito bons. Lembrando que o canal do Gabriel tá na descrição. Muito obrigado ao meu membro que pediu. E é isso, rapaziada. Lembrando, se inscreve aí pra ajudar a gente. Se você curtiu, tá? Deixe seu like também. Ative o sininho que isso ajuda bastante a gente. Bom, e é isso. E bye. E tchau.